A Elizabeth escreveu assim, Tenho uma dúvida, padre. Nossas orações podem ajudar as almas para que Deus as receba no céu? É verdade que podemos pedir a intercessão de nossos entes queridos, mortos juntos de Deus? Vou te responder. As suas duas perguntas são muito interessantes e importantes a gente saber. Primeira coisa que você pergunta, nossas orações podem ajudar as almas para que Deus as receba no céu? Sim! Podem ajudar as missas que nós mandamos celebrar, as orações que nós fazemos. Aí você pode perguntar assim, mas como que pode ajudar se alguém já morreu há um ano passado, semana passada e a minha oração hoje ajuda? Ora, para Deus e para onde não há espaço, não há tempo. Lembra que só existe tempo em relação a espaço? Logo que alguém que vive na eternidade e que vive em espírito não ocupa espaço. Se não tem espaço, não tem tempo. Portanto, as nossas orações feitas hoje podem muito bem ajudar alguém que tenha morrido há dois anos, três anos, quatro anos atrás, para que possa ser recebido no céu. Podem sim. É o que nós fazemos nas missas quando nós rezamos em sufragio da alma de alguém. Podem ajudar sim. Tá bom? Segunda coisa que você me pergunta, é verdade que podemos pedir a intercessão de nossos entes queridos mortos junto a Deus? Sim! Se eles estão junto de Deus e que estão junto de Deus, se estão junto de Deus, podem rezar por nós. Ô Elizabeth, imagina você. Você acabou de rezar para mim, aliás, você acabou de pedir para mim, para eu rezar pela sua mãe. O que é isso? Eu sou intercessor. Intercessor, você pediu a mim que eu rezasse por sua mãe. Eu rezarei pela sua mãe, pedirei a Deus pela sua mãe. Eu estou sendo intercessor. Ora, alguém que está no céu, ela estando no céu, ela pode muito bem rezar por você, pela sua mãe e ser sua intercessora. Quando nós temos alguém que não está mais junto de nós, mas a morte foi acolhido por Jesus na morte, nós passamos a ter essa pessoa como intercessora no céu. Alguém que reza por nós. Imagine você. Se eu que estou aqui na terra posso rezar pela sua mãe e por você, imagine alguém que está no céu como sua irmã. O quanto ela pode rezar por vocês, o quanto ela pode rezar por tantas e tantas pessoas. Eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que a sua irmã está no céu. Por isso, nunca diga, perdi a minha irmã, não tenho mais a minha irmã. Diga sempre assim, eu tenho a minha irmã rezando por mim no céu. Deus abençoe você, Elisabeth. Deus abençoe a sua família e a sua mãe.